É nóis, espaisão? Bota a mão pra cima, hein? O Diogo vai puxar essa vibe pra nóis, mano. Ele fala que é a melhor do Brasil. Não tá cima aí, caralho. Passa a voz e puxam. Bota a mão pra cima aí. Humildade, óé, mano. Que preguiça é essa, mano? Na humildade. Quem quer ver me deixar feliz, bota a mão pra cima aí. É difícil ficar na câmera, pô. Passageiro e metrô é uma união sinistra. Foco na batalha e fogo no racismo. Passageiro e metrô é uma união sinistra. Foco na batalha e fogo no racismo. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol. Hoje pra desenhar da gente, da nossa punchlines, no RPG tu vai ter que elevar o seu nível de destreza. Só que a gente tá fazendo de diferente por cortar as suas cabeças e transformar de um jeito igual a Revolução Francesa. Vai ser, vai ser monumento, de um jeito um pouco mais até radical A cabeça de vocês vai ficar até monumental 3, 2, 1, 4 Mas tá ligado né mano, o bagulho é louco, eu sei que você do é gênia Mas o bagulho é muito louco, mano, é esbagaço tipo hola a torre gêmeas Mas tá ligado, né mano, o bagulho é louco e eu tô à vontade Mas o bagulho é louco, a rima destrói mais do que avião do kamikaze Mas pode crer E dá pra entender, se as torres gêmeas, a terceira vai conhecer o ZT Cê disse que eu devo elevar o meu nível de destreza Pra matar esses dois que são cabaço, eu tripliquei, foi a minha frieza Sinceramente, mano, ué, as torres gêmeas eu me lembro Mas pra você ganhar não ganha hoje, então setembro, lá no 11 de dezembro 11 de setembro a terra é a data, sinceramente mano, cê entende Agora manda a sua rima que sei que o corpo dos dois já estende É, já estende, cê sabe, eu passo tão rápido, cê perde de vista É porque nós vai te matar e depois cê vai pensar que é atentado terrorista Sabe meu parceiro aqui, você não aguenta, então vai decorar Cê demorou esse tempo todo e a tua rima tu não conseguiu mandar Não conseguiu mandar, mano, agora cê entende aqui no momento É porque esse cara eu acho que não vale o que passa na cabeça o pensamento Sinceramente, mano, eu vou mostrando que agora vou ter que falar Cê não ganharia de nós se nem se tivesse duas horas pra na ponte pensar Aê família, muito barulho pra batalhar Aê família, família, mais barulho pra batalhar Demorou, vamos pra votação Quem acha que Elka e Raika foram superiores nesse primeiro round Barulho e mão pra cima Diferentemente, Gustavinho e Jump, a minha esquerda, barulho e mão pra cima É isso, claramente, Elka e Raika, primeiro round Cês voltam? Elas mesmas voltam Caralho, meu Deus, vem vendo Gostou do Tio Pode soltar um beat, Bandido da Alvorada Eu sou Bandido da Alvorada até o amanhecer É nóis, Diogo, tamo junto Brincadeira, brincadeira, vamo fazer assim, ó Me convida pro passageiro, eu falo o que que eu vou achar O Bandido da Alvorada, essa vibe vai puxar, calma aí, calma aí Se apelar com a brincadeira Posso puxar O Bandido da Alvorada, essa vibe vai puxar Posso puxar essa? O Bandido da Alvorada Não, tu vai puxar Vou puxar, calma Calma, vai puxar essa vibe, mano Altamente inspirado pra eu puxar essa vibe Igual tudo no mundo Bota a mão pra cima aí Vem, vem, vem Daquele jeito Vai, vai Chamar Epa ZMC Que é pra cair no Bang Bang O que vocês querem ver Vai, vai, vai E são dois, mas não são três Que vão cair no Bang Bang Que o que vocês querem ver Sangue Emenuou Ou Ou Bandido, carai A barada, carai Bandido, carai Pô, 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 pô Rá Pra alcançar nós duas aqui, sem só Trump Eu tô atirando no chão, então só jump, jump Porque cê sabe mó bem E aqui cê não se esqueça Um tiro é que vai no chão, o outro vai na caba Aí cê sabe, meu passo é de injustiça, nós tem a sede De jump, jump, meu bicho vai lá pra parede Aí cê sabe, meu passe aqui é tipo banco do zéu Cês tão sendo julgado E as tuas cabeças vai parar como um troféu Aí cê sabe, não aguenta Mano, cê sabe, eu vou em destaque Você não sabe rimar Esse aqui tenta, mas tá de disfarce Tá de disfarce? Só que não tenta, não ganha assim Como que eu vou perder pra esse cara se ele é só clone do Roneizinho Cê sabe, nós matamos os caras, não devem matar ele até pro drill Mas tá ligado o bagulho é louco Num improvisado, num é o clone do Roneizinho É igual luva de pedreira, eu sou inclonável Uoooooooooooooooooooooooooo Te lembrando é de norte a sul Vou te matando, cê atira no chão A bala pega e volta, Onitu Só que a gente vai deixar a opção que vocês quiserem, eu vou dar a escolha, na mão ou no pé, só que aí tu escolhe, pode ser duas mané, só que é outras coisas, vocês voltam pra casa aproveitando a onda do meu flow de maré. Na mão ou no pé, cê tá ligado na rima bem improvisada, você escolhe na mão ou atirei no teu pé só de raiva, mas tá ligado, mano o bagulho é longo, pode pá, só vou rimando pra nunca mais você conseguir andar, nunca mais vai conseguir andar e vai ser inesquecível, elas vão acreditar que nós dois é incrível, assim vão rebaixar, eu até percebo, pode ser que outras coisas, nós se tornam um novo pesadelo. Aí família, muito barulho pro segundo rounder, começando por quem terminou, que acha que Gustavinho e Jump foram superiores, barulho e mão pra cima, diferentemente que acha que foi Raika e Elka, barulho e mão pra cima, Raika e Elka, Gustavinho e Jump, mas a Raika e Elka que vai na mão, é isso, Raika e Elka tão lá, e muito barulho e respeito por Jump e Gustavo Gustavinho